Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo no canal da série Tour pela Minha Penteadeira. Pra quem me acompanha aqui, já deve ter visto realmente o vídeo de Tour no Geralzão, onde eu mostrei a minha penteadeira, os móveis que ficam aqui, mostrei as gavetas assim por cima, não consegui mostrar específico, então vocês pediram pra eu voltar e fazer mostrando item por item de cada gaveta. Já fiz vídeo pra vocês das minhas paletas de sombras, vou deixar linkado aqui em cima e também no bloco de informações. Já fiz vídeo também das minhas bases e primers, também vai estar aqui em cima e aqui embaixo no bloco de informações. E vocês pediram pra eu fazer dos meus batons, então eu vou mostrar tudo que eu tenho pra lá, miga. É muita coisa, é sério. Então, deixa uma chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Gente, sempre que eu faço vídeo de maquiagem, mostrando coleção de maquiagem, muita gente acaba perguntando por que dessa quantidade. Eu sei que é muito produto, uma pessoa normal não precisa ter tudo isso, mas eu trabalho divulgando marcas e produtos, então eu peço que vocês entendam, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou mostrar novamente pra quem caiu de paraquedas aqui no meu canal. A minha penteadeira é da Movelaria de Moraes, eu vou deixar as informações aqui embaixo pra vocês, tá? Caso vocês queiram fazer também com eles, porque é sério, ela é feita sob medida, tem vários outros modelos e é realmente de uma super, super qualidade, não tem igual. Então ela vem assim com o camarim, são várias lâmpadas, né? E ela já vem com os bocais, vem com espelho, tampo de vidro, puxadores e algumas divisórias também. Mas o que eu vim mostrar hoje pra vocês é realmente a parte de batons, e não tem só aqui. Aqui são os líquidos mates, né? Tem alguns glosses também, e esses negocinhos aqui, ó, onde eu deixei os batons meio que expostos, inclusive fica de dica, foi no Mercado Livre, eu encontrei um vendedor que vende esses negocinhos até pra colocar quadro, enfeites, e eu achei que ficou perfeito pra colocar batons. Aí eu ainda tenho essa gaveta, onde tem lip balm, hidratante labial. Tenho essa última gaveta, onde tem mais alguns hidratantes labiais e batons que são de uma marca só, tipo, ai, eu só tinha um da BAC, aí não ia ficar legal lá, que ia ficar muito confuso, sabe? Então eu resolvi deixar aqui dentro. E pra quem conferiu, eu organizando aqui o estúdio, deve ter visto já esse móvelzinho que eu comprei, que era de expor esmalte, só que não coube os batons líquidos aqui, por isso que depois eu acabei comprando aquele outro expositor. Mas ficou perfeito pros batons em bala, então também vou mostrar pra vocês. Vou começar nesse pedaço, onde tem gloss e tem também batom. Essa daqui, ó, com tampinha rosa, é da marca Vizela. Tem a coleção Dog Lovers, tá vendo, de batons líquidos mate. Acredito que tá faltando algumas cores. Se bobear, tá na minha bolsa ou na minha necessária ou naquela última gaveta. Mas, gente, eles são muito bons. E tem aqui também o Gloss In Love. Cada um tem um acabamento diferente e eles são perfeitos. O melhor de tudo é que a Vizela tem site próprio e eles têm cupom de desconto. Por enquanto tá rolando uma promoção de 15% off, mais um álcool gel de Tanducuitse. Vou deixar aqui e aqui embaixo pra vocês. Aí nessa fileira tem muito batom. Esses daqui são os batons líquidos mates da marca Mahave. Tá vendo se bobear? Acho que eu tenho quase todas as cores. Aqui tem também alguns batons que eles são metalizados da Mahave também. São batons bem bons, que duram bastante, ficam confortáveis nos lábios. E tem os glosses da Mahave que eles secam, inclusive, nos lábios. É muito legal porque eles têm bastante brilho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles secam. Então, além de batom, dá pra ser usado também como sombra. Dá pra usar como iluminador. É bem versátil. Aqui eu tenho os batons duplos da Belly Angel, que inclusive vocês conseguem encontrar no site da Mauro Bijuterias. E no site da Mauro tem também cupom de desconto pra vocês, que é Gabileal, tudo em maiúsculo. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. E esses batons todos da Belly Angel são muito baratinhos lá. Menos de R$10, miga, cada um. Sério, a embalagem desse batom já é linda, né? O melhor de tudo é que ele é incrivelmente acessível. Tem aqui também batom líquido mate. Esse eu já acho que ele tem uma consistência mais grossa, sabe? Um pouco mais pesada. Mas também fica super bonito nos lábios. E pra finalizar, tem gloss, olha, da Belly Angel também. Esses são glosses que realmente ficam molhadinhos nos lábios. E tem várias opções de cores. E lá no site tá saindo por seis e pouquinho cada um. Aí sobrou um pequeno espaço e eu tinha três glosses da minha make. Então eu resolvi colocar aqui também. Ficou super fofo. Pra cima eu tenho gloss que seca da Miss Larry, que são os Diamond Crushes. Eles são perfeitos. Mais ou menos no mesmo esquema desse que eu mostrei pra vocês da Mahave, tá? Só que tipo, essa embalagem também é muito linda. É toda unicórnia, né? Eu lembro quando eu recebi como eu fiquei feliz. Aqui eu tenho a coleção da Dalla Makeup também, que é uma marca incrível. E sim, gente, é muita cor de batom. Olha só isso. Inclusive, tem vídeo pra vocês no canal, se eu não me engano. E aqui, olha, tem mais batom e gloss da Miss Larry. A embalagem super fofinha com a tampa branca. Eu consegui mostrar pra vocês lá em cima e eu vou ter que subir numa cadeira. Tô me aventurando. Meu Deus! Gente, eu quase caí. Não façam isso em casa. Esses batons aqui da Max Love, eu tenho certeza que eu tenho mais cores dele. Mas eu preciso encontrar onde eu coloquei. Eles são incríveis. Tem uma fragrância de babalú de uva, que dá vontade de comer. E fica muito bonito nos lábios. Aqui eu tenho também coleção da Vult. Alguns são glosses, outros são batons líquidos que secam. A embalagem também é toda fofinha. Esse aqui se chama Glitter Flip. É da marca Tango. Ele é muito diferente. Ele fica cheio de brilhinho nos lábios. A embalagem é perfeita. Minha nossa senhora, queria todas as cores dele. Aí aqui, ó, tem mais batom líquido mate da marca Belly Angel. Esses também são incríveis. Mas eu acho que os meus favoritos são esses daqui, ó. Com a bolinha, tá vendo? Com a tampa de bolinha dourada. Porque eles ficam muito bonitos nos lábios e ficam mais confortáveis também. Aqui tem coleção da Ana Ju, de batons. Tem aqui também esses batons da Miss Rosé. Eles são bem diferentes porque eles parecem sem caneta. Gente, eu não tô pegando aqui pra vocês, porque como eu tô com uma mão só, eu sou uma pessoa desastrada. Se eu pegar um, vai cair todos. Então eu tenho que tá muito concentrada e só realmente focando em pegar o produto, porque senão dá ruim. Aí eu tenho também esse batom da Fenza, que é muito bom. Eu tenho esses da Rinode, que eu vou confessar que eu não curti tanto. Tem aqui do lado alguns da Tango, tá vendo? Inclusive o Glitter Flip, que é aquele que você passa nos lábios, fricciona um contra o outro e aí enche de glitter. O glitter aparece. Tem mais batom da Ana Ju, mais da Belly Angel. Tem gloss da Ruby Rose também. Esses glosses são incríveis. Batom da Veridica It. Eles são muito bons, mas eu acho que eles mancham bastante, sabe? Tem aqui da Fenza Duplo e pra finalizar os mais antigos da Max Love. Então eu já mostrei pra vocês, olha, todos os batons e glosses que ficam aqui nesse expositor, que fica em volta da penteadeira. E gente, até como item decorativo, eu acho que fica bonito. Eu sei que tem gente que vai falar e eu acho que fica muito poluído o ambiente, fica em formação demais. Mas eu trabalho com isso e eu gosto dessa maneira. Eu achei que ficou fofinho, sabe? Porque todos os batons estão organizados e fáceis ali de encontrar. Aqui eu tenho meu local de produtos pra pele. Eu sou apaixonada em cuidados faciais. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só mostrando meus cuidados faciais. Tipo, meus produtos de cuidados faciais aqui. E nessa última gaveta é onde eu tenho os hidratantes labiais, né? Então eu tenho esse aqui, ó, de unicórnio, tá vendo? Que é muito fofinho, da marca Louis Ansi. Tem aqui também esses que eu comprei quando eu viajei. Esse daqui é a da Bela, né? Da Bela e da Fera, tá vendo? Aí tem duas carinhas. Ele é bem legal, a forma que ele abre também é que eu tô com uma mão só e a pessoa é bem desastrada. Acho que vocês já sabem, né? Mas, ó, ele gira, tá vendo? E é muito, muito gostoso. Dá vontade de comer. Esse aqui pra trás da Mini eu também comprei quando eu viajei. Esse da Coca-Cola também comprei quando eu viajei. Aqui tem um esfoliante labial que é da marca Rave Cosméticos. Ainda não testei, preciso testar. Tem aqui esse da marca Colos que é muito bom. Ele se chama Sugar Sugar. E aí eu tenho dois sabores diferentes. Um acho que é chocolate branco e o outro morango, algo assim. Tem aqui também esfoliante labial. O Lala, sério. É muito incrível esse produto. Se você tem problema com rachadura nos lábios, lábio desidratado e tudo mais, vocês precisam testar. Porque ele é sensacional. Aí eu tenho aqui mais opções da Turma Dalu, que é da Luizance, né? Esse é de raposinha. E tem aqui esse de Doguinho. Tá vendo que é um bulldog francês, se eu não me engano. Só que assim, esses eu acho mais simplinho, sabe? Não faz grande coisa no lábio, não. Aí aqui, ó, eu tenho esse da Nivea. Eu amo hidratante labial da Nivea, gente. Eu andava sempre com um na escola. Eu lembro até hoje disso. Tem Lip Oil também da Ruby Rose. Minha senhora, o meu tá até vazando. Tá tudo me arrecado. Tem aqui Lip Ice, que Lip Ice é um produto incrível. Inclusive o Lip Ice Cube, eu sou viciada nisso. Gente, é um dos melhores hidratantes labiais fora da Nivea, sabe? Deixa o lábio muito, muito, muito hidratado. E aqui tem também alguns que são IOS. IOS já é um lip balm importado. Tem esse formato aqui, ó, de ovinho. Também comprei quando eu viajei. Aí tem várias fragrâncias e sabores diferentes. E é muito incrível. Aí tem umas bath bombs aqui também, que não devia estar, né? Mas não tinha lugar pra colocar. Agora eu vou vir aqui na minha penteadeira, nessa última gaveta, mostrar a zona de batons que eu tenho aqui. Eu sabia que esse gloss estava no lugar errado. Ele devia estar ali em cima junto com os da Visela que eu mostrei pra vocês. Ele é sensacional. Tem aqui mais opções de batons que chegaram da Ruby Rose. E eu ainda não pendurei, mas eles são muito bons. Olha, da linha Fios. Olha, todos esses daqui são novidades da Ruby Rose. E acho que tá faltando um rosa, inclusive, desse aqui, que é duplo. Que em cima ele é metalizado e embaixo ele é mate. Achei muito diferente. Aí eu tenho esse lip tint da City Girls. Eu tenho três cores, se eu não me engano. Eu acho ele sensacional. É muito, muito bom. E um produto mega acessível. Tem o mais lip balm importado. Que é esse daqui, ó, do Stormtrooper, do Star Wars. E tem também da Pequena Sereia, gente. Eu acho que eu vou fazer coleção disso, porque eu achei tão fofinho. Tem o batom da Bac Cosméticos. Deixa eu ver. Tem mais da Belly Angel. Era pra estar ali em cima, já descobri que tá no lugar errado. Tem o gloss da Miss Larry, que é o Hologloss. Eu lembro que eu amo esse produto que, quando lançou, eu fiquei chocada também. Tem aqui esse da Essence, que ali tem um efeito cromado. Tenho esse batom com a tampa mega chique, olha, dourada e com espelho, que é da Playboy. Deixa eu ver. Tenho mais aqui, olha, da Ruby Rose. Só que esse é da linha antiga, diferente do da Fios, tá? Aí tem mais gloss da Miss Larry, que é incrível. Tenho esse batom Forever Matte, que é da Ruby Kisses. Eu tenho várias cores desse, inclusive, se tivesse mais espaço. Juro que eu pendurava. Aí, olha, falei que tinha batom da Visela faltando. Falei. Tá aqui, mais uma cor. Tem gloss transparente top coat, tá vendo? Esse daqui da Miss Larry é sensacional. Aí, deixa eu ver. Esse é da Max Love, batom 24 horas. Esse eu confesso que eu não gostei. Quando eles lançaram com essa embalagem aqui, era uma fórmula. Depois eles mudaram e ficou bom. Mas esse daqui não é legal não, gente. Fica assim, um aspecto ressecado, sabe? Mas o de agora é bom sim. Aí tem o Power Lips, que é desses que dão uma inchadinha nos lábios, que é da Visela, muito bom. Tem o batom duplo também, olha, da City Girls, esse roxão poderoso. Tenho aqui mais da Max Love 24 horas, que eu não curti tanto. Tenho mais da City Girls. Então, gente, aqui é uma mistura. Daria pra eu ficar até amanhã mostrando tudo pra vocês, porque é uma zona essa gaveta. Mas eu vou lá pros batons embalo agora. Então, eu tenho várias opções de batons da GQT, que eu recebi deles. Esse, inclusive, é a coleção do Beijo, que eles lançaram recentemente. Tenho batom da Vult também. Esse da Miss Rosé, que eu comprei no Paraguai. Foi muito baratinho, tipo, menos de um dólar cada um. Aqui, eu esqueci de onde é esse batom. Ah, da Eudora. Tenho batom misturado da Miss Rosé, Bach e Mori. É que a embalagem é parecida, por isso que eu coloquei todos juntos. Esse também da Miss Rosé. Tenho aqui alguns da Avon, que são muito, muito, muito bons, gente. Esses da Max Love tem embalagem tão fofinha, né? Muito apaixonante, sério. E aí tem assim, com a tampa vermelha, e tem com a tampa verdinha e embalagem prata. Tem o da Natura Faces, que eu recebi também. Tenho aqui lip tint da Mahave, que é muito bom. E pra finalizar, tenho esses batons aqui, olha. Embala, que são da marca Belly Angel. Tem lá no site da Mauro Bijoterias, e é muito baratinho. A embalagem dele é muito chique, porque a mesma cor do batom é a cor que tá aqui fora, sabe? Então, eu achei que foi um carinho eles fazerem, assim, a embalagem bem diferenciada. E não esquece que vocês têm cupom de desconto lá na Mauro Bijoterias, tá? Que é Gabi Leal, tudo em maiúsculo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a minha coleção de batons, lip tints, lip balms e afins, tá? Me desculpa se não ficou muito claro o vídeo pra vocês, porque eu não tenho como pegar batom por batom e ir passando na mão nada disso, porque senão eu vou derrubar toda a minha organização, né? Mas, ó... Ai, eu esqueci de mostrar pra vocês esse. Ai, eu tenho a coleção de batons da Mari Mari. O meu vermelho tá dentro da minha necessaire, inclusive, ali em cima da penteadeira, por isso que não tá aqui. Eu amo de paixão. Tem os batons... É... Batons não, né? Lip tints da Bruna Tavares. Falta uma cor pra completar a coleção, mas eles são muito bons. E ali pra trás, olha, tem o BT Velvet, tem também aquele iluminador multifuncional que dá pra usar pra tudo. E agora sim é isso, gente. Se vocês quiserem ver vídeo de perfumes, cremes corporais, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem ver meus glitters e pigmentos, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem ver cuidados faciais, comenta aqui embaixo, tá bom? Eu vou fazendo tudo setorizado pra vocês. Assim fica mais fácil de eu ir conversando e falando qual marca é boa, qual marca eu gostei, qual marca eu não gostei também. E é isso. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com uma amiga e mil beijos. Tchau!